Os povos indígenas da América Latina contam que os deuses maias fizeram várias tentativas de criar a mulher e o homem, porque os deuses estavam entediados e queriam ter com quem conversar. Os deuses fizeram de barro os primeiros maias quichés. Duraram pouco, eram moles, fracos. Os deuses desmoronaram antes de caminhar, não ficavam em pé. Depois tentaram com madeira. Os bonecos de pau falaram, andaram, mas eram secos. Não tinham sangue, nem substância, memória ou rumo. Não sabiam falar como os deuses, ou não encontravam nada para dizer a eles. Fizeram de diferentes formas e fracassaram. Era um desastre. Então, os deuses fizeram de milho as mães e os pais, até que encontraram a forma de que a gente fosse a gente, feitos de milho. Os deuses maias nos fizeram de milho, usaram os mais diversos e coloridos milhos. Alimentados pelo milho, cresceram muitas das aldeias na América Latina. O milho eram as pessoas, e as pessoas eram milhos. E o milho, assim como todas as pessoas, são de todas as cores e sabores. Foi Eduardo Galeano que contou, em nome da mãe, do pai, da filha e do filho, somos de todas as cores e sabores. Somos feitos e alimentados pelo milho. Ai, 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 ai Me sufoca a falta de tempo, a pressa, a poluição, me sufoca a política, o estado, o descaso, a crise, a ditadura, a polícia Me sufoca o racismo, a homofobia, o genocídio, a alienação, me sufoca o machismo, o patriarcado, o assédio Me sufoca o capitalismo, o latifúndio, o agrotóxico, o transgênico, a monocultura, a superexploração Me sufoca a alienação E você? O que te sufoca? E você? O que te sufoca?